Gente, gente, anda, venham. Nossa reunião vai começar. Fiquem à vontade, Nádia, Terezinha, Ferdinando. Ai, adoro. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma golpista em recuperação. Qualquer momento eu posso ter uma arecaída e eu posso passar perna em você, passar perna em você e você e em todo mundo. Já que a gente começou aqui a convenção das bruxas, eu queria dizer que, tipo, eu não gosto de dar gol. Na verdade, eu gosto de dar o... O Ed, ele gosta de dar o Ed dele. Ele gosta, todo mundo sabe quem gosta do Ed dele. Oi, tchê. Você tá louca. Oi, Ferdinando. Eu ia dizer que eu gosto de dar o melhor de mim. A Jéssica mandou dizer que não vai vir. Ela não tá se sentindo bem, tá? Ai, ó, já meteu o golpe. Gente, vamos respirar? Vamos. E vamos começar pelo pior golpe que vocês cometeram. Ok? Pode começar, Nádia. Eu começo. Isso. Oi, boa noite. Meu nome é Nádia. Oi, Nádia. Oi, Nádia. Eu cometi muitos golpes na minha vida. Até difícil pensar qual que é o pior. Eu já roba cachorro, depois devolve pra pegar e compensa. Eu já misturo xixi de camelo com água com gás fingindo que é champanhe. Eu já faço todo esse tipo de golpe. Hum, bom, né? Muito bom. Obrigada, obrigada. Bom. Eu queria confessar também. Vai, Ferdinando. Eu, Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pamperc de Latouche e Tony de Bouda. 27 anos. 27 anos pagando INSS. Já começou o golpe aí, né, viado? Fala, Tereza. Deixa eu falar, cara. Fala, viado. Deixa o golpista falar, cacete. Fala, golpista. Era muito difícil pra contar. Corta, corta. Música, João. Por favor. Quando eu era uma criança viada lá em Murundu, eu... Eu pedi pra minha mãe pra comprar uma asinha de anjo, maravilhosa, pra eu sair na procissão. Aí, você pegou a asinha de anjo, transformou em asa de galinha e saiu no bloco das piranhas. Fala, deixa eu falar. Tereza, vai, viado. Ah. Psss. Ferdinando, sai, vai. Vai. Ferdinando, volta. Ó, beijo de luz. Vai. Agora até a foto fica na escuridão. Ah, para. Não aguento, Comadre. Essa história de Ferdinando, todo mundo já conhece. Todo mundo já... Comadre, agora eu vou falar de mim, que eu não gosto de falar dos outros. Você não deixou ele falar um instante. Não. Vou falar de mim. Respira e fala. Comadre, se eu pegar um litrão de cerveja, um litrão, beber até metade e depois falar que tarra quente pra ganhar outra, é golpe? Golpíssimo. Comadre, pelo amor de Deus, isso é golpe, Comadre? É golpe. Isso é coisa errada? É. Então eu vivo golpeando a vida inteira, Comadre. Mas eu faço tudo sem querer, eu faço tudo sem pensar, Comadre. Ah, eu vou pedir perdão. Ah! Dá licença. Dá licença. Por acaso é aqui a reunião dos golpólatras? É, querida. Deixa eu te apresentar. Ah, essa é a Nádia, a Agnes e a Holanda. Ah, Nádia. Olha só. Eu já ouvi falar muito de você. Eu também. Eu ouvi desbaldeiro de você. Ai, olha só. Muito prazer. Prazer. Será que eu posso começar a falar? Porque eu tô tão carregada. Eu preciso tirar esse peso das minhas costas. Desabafa. Tira esse peso. Vai no impulso e bota tudo pra fora. Ah, então tá. Boa noite. Eu sou a Agnes. Oi, Agnes. Então, eu tenho que confessar a vocês que eu tenho, assim, uma compulsão por golpes. Eu de muito tempo já fazia isso. Eu tenho até vergonha de falar. Gente, sabe nas festas juninas lá do Meyer? Sim. Eu pegava coxinha, mas eu não punha galinha, eu punha carne de pombo. E vendia com as crianças. Ai, carne de pombo. Esse deu o pior golpe. Ah, por favor, toma essa. Eu, quando eu era criança, eu fingia pra minha mãe que eu recebia o espírito da minha avó pra ela transfere dinheiro pra eu. E a minha avó não tava nem morta.